O Nick, envolveu, vai pro outro lado, meu Deus, olha o que ele fez com o Adams! Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou aqui na academia do Sacramento Kings porque estamos nos playoffs, eu não vou enrolar vocês, vamos para os dois jogos aí, desse vídeo a série está sendo vencida por 2x1 pelo Sacramento Kings de virada, perdemos o primeiro jogo, depois nós vencemos aí os dois próximos jogos, um na casa deles e um em casa, então a gente vai jogar em casa agora novamente, e aí se a gente abrir 3x1 a gente vai jogar lá em Memphis contra eles pra tentar finalizar a nossa série. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que tá aqui a situação do nosso time, ó, Malik Monk entrou de titular no último jogo, vocês viram, vencemos aí o Memphis com a entrada do Malik Monk, por quê? O quase recuperado Keegan Murray está voltando, né? Tá voltando aí da lesão que ele sofreu, lembrando que ele é o melhor arremessador de 3 pontos da temporada aqui da minha carreira, então a gente tá sentindo muita falta dele, ele é titular no nosso time. Então, Malik Monk virou titular e o nosso Demar, Demarley, tá jogando na posição 3 de Small Forge, ele nem tem tamanho pra isso, mas ele tá jogando na posição 3. Então, o trio, ó, Malik, Demar e Domantas estão quentes, tá? De Aaron Fox jogando também com 40 minutos. Então, vamos lá que nós vamos enfrentar aí o time do Memphis, ó, valendo a terceira vitória na série, tá 2x1. E do outro lado, ó, série empatada em 2x2 entre Milwaukee Bucks e Philadelphia, né? Yannis versus Joel Embiid. Então, vamos embora pro jogo. A Betona agora é a nossa patrocinadora máster aqui do canal, e se você tem mais de 18 anos, você pode confiar nessa casa, que é uma das maiores do mundo, patrocinadora de vários times do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Se você acessar com o link que tá aqui na descrição e no comentário fixado, você pode criar a sua conta e colocar o meu código J100, que tá passando aí na tela pra você, pra você ganhar até 500 reais de bônus no seu primeiro depósito. Você sabe que lá na Betona você tem Campeonato Brasileiro, vários Campeonatos pelo Mundo, tem a NBA, tem a NFL, tem vários esportes pra você aproveitar. Então, não esquece, link na descrição e no comentário fixado. É isso aí, então, galera. Vamos lá para o nosso quarto jogo da série, final da Conferência Oeste, valendo vaga na final da NBA. Dois jogos no vídeo de hoje. Pode ser que a gente termine a série, pode ser que a gente precise ainda jogar o jogo 7. Ai, quem aí está preparado pra isso, hein, galera? Vamos jogar aqui com uniforme alternativo hoje. Tênis ouro, time tá com desfalco, como vocês já viram, já falei. Jamoran, Bane do outro lado, Jaren Jackson, Steven Adams, 29 pontos de média aí pelo Jamoran. Nessa série, 20 pontos pro De'Aaron Fox. Não tá mal, né, cara? Poderia ser melhor, De'Aaron Fox não tá tão bem como ele jogou nas últimas rodadas dos playoffs. Mas, vamos lá. Time modificado, Malik Monk de titular. A bola vai subir. Vambora. A jogada do professor vai ser pra mim. Se quiser. Ele quis. Ele quis. Ai, deu aro. Primeira tentativa na remessa de três pontos. Mudou a marcação. Um Jamoran no Poulamp. Bola de três pontos. Jamoran. Olha quem tá marcando ele, hein. Passe lá dentro. Cave Kiddo. Ai, deixou Jaren Jackson sozinho. Essa marcação tá errada. Marcação tá errada e os caras não erram, hein. Olha o contra-ataque. Bola na mão do Malik. Malik no contra-ataque. Aqui na bandejinha perfeita do De'Aaron Fox. Agora sim, aceleramos. Do jeito que a gente sabe jogar, tia. Fox. Parei pra jogada do treinador. Olha o Fox pra cima do Jamoran. Tá animado, Fox, hein. Ele está animado. Tentar aqui proteger. Ponta. Defesa chegou bem demais. Ai, remesso lá do Turner. Esse passe pro Turner, cara. Acabando o tempo. Bora, Fox. Na frente da jogada do treinador. Ainda tá zerado. De Marley. Tenta girar. Ele vai contra o Concha. E vai pro giro na média distância. Conecta os seus dois primeiros pontos. Que beleza. Olha o Smart. Diblo Smart. Oi. Bola lá dentro. E o Magui tava ligadaço. Bola lá no Malik. Olha o Malik na média distância. E foi pra assistência de média distância do Malik. Olha o passe lá, ó. Vamos, Barnes. Vamos, Harrison Barnes. Chamei toda atenção pra mim. Deixei o Barnes sozinho. Seis assistências do Demar. Já só no primeiro quarto. Vambora aqui no Corne. Na chamada da jogada dentro do professor, hein. Bola lá fora. Vambora. Vambora, Sabunes. Sétima assistência dele. Um primeiro quarto de almanac do homem. Vai tentar sair no pick and roll. A defesa chegou nele. Boa defesa do Demarley. Excelente defesa. Vai estourar o tempo. Vão ter que forçar. Ah! Não acredito, cara. Pô, defesa boa dessa. Levou o Rose pra escola. Sai no trailer. Lions! Pula pra três pontos. E estamos na frente do placar no primeiro quarto. Senhoras e senhores, oito assistências pro Demarley. Né? Marles. Ooooooh! Foi um pôster moral do Marcos Smart, né? Ele veio tentando o bloco. Bota o replay aí. Vem o Rose. A marcação dele. Demarley. Ele não descansa. Sai das cunhas ali do Jalen Jackson. Bola lá dentro. Balance Unas. Não! Não dobra não, Barnes. Pô, Barnes. Meu Deus, cara. Deixando arremessos fáceis, cara. Pô! Balance Unas que passe. Que bola, Balance Unas. Legal. Vou botar o Linek pra correr. Ele não vai conseguir me marcar, não. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Fade away. Média distância saída do low post. Coisa linda. Nove pontos. De nada. Protege a bola. Espera o Jamoran. Ele veio na linha de três pontos. Ah, essa bola de três pontos do Jamoran não pode ficar caindo assim, cara. Na média de distância. Na média de distância. Na sua bola de segurança. Defesa. De Bane. Morreu o Bane. Chega a defesa. Corre nele. Cheguei um pouco atrasado. 7% e ele cai. Meu Deus do céu. Os caras não vão errar bola de três pontos quando eu estiver marcando, né, cara? Pelo que eu tô vendo. Aí já passou. Aí já passou. Deixou ele pra trás. Chega a 13 pontos. Ele esquenta no jogo, senhoras e senhores. Olha o corner. Ah, não. Ele não vem pra dentro, cara. Olha o que ele fez com o Adam. Boa, Malik. Que bolinha do Malik. Chega a 10 assistências. O The Marlin. Tá, legal. Vambora. Na bandeja. Na bandeja. Jamoran. Fox nele. Deixa ele passar pra cá, não. Vou tentar marcar esse lado aqui. Boa, Magui. Ai, 79%. Cara, Jamoran não erra, cara. 16 pontos pra ele. Jogada do treinador. Vai ser pra mim. Vai ser pra mim. Pra 3. Finalmente. A bola de 3 cai. Marcado pelo Fox. Tem que chegar lá na cobertura dele. Vamos. Olha a defesa. Não tem que se mexer. Vem a screen. Vem a screen. Vem a screen. Bola de 3 pontos do Conte. Meu Deus do céu, cara. Me irrita muito. Bora com o Moran. Onde é feio? Ai, de Bane parece sozinho. Ai, a defesa de perímetro não tá boa, cara. Fox tem a segunda chance, Fox. Faz a jogada certa. Chama o pick and roll. Deano Fox. Essa é a jogada certa. Jogada certa. Ir lá dentro e cravar. Arcos Smart. Lá dentro pra um Johnny Jackson. Dobrou. Vou tentar marcar os dois aqui. Tentei marcar os dois. Não dá, velho. Os dois caras arremessam bem de 3. Vambora, Topping. Tá sozinho. Vamos Topping sozinho. Boa. A décima segunda assistência do The Marley, hein? Acho que já é o recorde dele. Já morando de volta, hein? Agora é um jogo pra pegar fogo. Finalzinho da partida. Que bandejinha bonita. Que bandejinha bonita. Eles pausaram. Sai de step. Sai de step. Sai de step. É o step back. O que você quiser chamar. Ai, 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 ai. De era um box. Atenção. Tá morando. Bonito. Que 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 bonito de jogada, mano. O bloco do Magui. Bora, Malik. Vamos, Malik. Vamos, Malik. Vamos, Malik. Que bom que Malik vou continuar. Malik, bom que 24 pontos. Vamos. Marantz, outside. E por essa hora já morando. Controlar o Foxy. Magui, 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 Magui. Ele tá jogando demais esses playoffs. Tô falando. O Jamorão não acabou. Eles são perigosos. Eles são perigosos. Bora. Tá gelinho. Tá gelinho. O Jamorão tá gelinho. Tá com frio. Tá com frio. Ai, oi, oi. Ele caiu não com o break. Ele caiu não com o break. Bota o replay. Bota o replay. Radical. Malik. Malik Monk, senhoras e senhores. Bora, Mitchell. Vai acabar o jogo, hein. 111 a 97. Que jogaço do Sacramento Kings, mano. 15 assistência pro Demarley. Eu acho que eu nem fui o principal pontuador desse jogo. Eu acho que o Malik Monk fez mais pontos. Vamos ver agora. Que jogaço. Tá lá, boxscore. 28 pontos pro Demarley. 27 pro Malik. 27 pro Malik. Jogou muito. 15 pontos pro Fox. Cara, olha o fio de gol. Cara, eu chutei 19 bolas, velho. Tipo assim, ele chutou 15 o Malik. Chutou 16 o Fox. Os caras erraram, mano. Tipo, eu acho que o fio de gol foi tranquilo. Não foi roubado, tá ligado? 14 pontos para o Sabones. 13 rebotes. 2 assistências. 15 assistências para o Demar. Demarley com 0 turnovers. 15 assistências com 0 turnovers. É com certeza o recorde absoluto do Demarley. E do outro lado, nós temos aí Jamoran com 22 pontos. Baini com 13. Olinik com 13. Cara, essa mudança pro time titular do Malik ajudou muito. Trouxe um dinamismo no nosso perímetro muito forte. Mas em contrapartida deixou nossa defesa muito mais fraca. Não é muito mais fraca, mas um pouco mais fraca. No perímetro, os caras estão arremessando muitas bolas de 3 pontos. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Caímos aqui para o que pode ser? Jogo derrido. Dentro dessa série, está 3 a 1. Sacramento King jogando fora de casa hoje. Olha o Magui. É, melhor se concentrar, Jaren Jackson. Estamos vencendo por 3 a 1 essa série. Depois do último jogo, que foi muito bom pra gente. Magui jogou muito bem. Malik Monk jogou muito bem. O time vai continuar sendo esse, né, titular. Com Malik Monk. Nossa, o Keegan Murray não voltou. Olha aí a confirmação. Fox, Monk, Demarley, Sabon, esmaguei do outro lado. Moran, Bane, Conchar, Jaren, Jackson, Júnior e o Steven Nardanz. Bola vai subir. Hoje, usando o tênis do Kevin Durant, laranjinha. Com esse uniforme aí, bem tradicional do Sacramento. Que lembra o Demarcus Carlos, né, da época dele. Bola vai subir e vambora. Partiu. Vamos lá, Jamoran. Jogando em casa e tentando evitar. Olha o Floater. Ah, esse rebote no meio de dois jogadores. Não pode. Cara, lá no corner. Mas chegou lá. Mas chegou lá. Deram, Fox. Quase era lá desde o começo. Mas chegou. O que foi isso, cara? Ué? Acho que foi a mim. O que ele fez? E o McGee foi lá no pick and roll. Na cravada do McGee. Sabones! Sabones! Que separação. Que lindo arremesso, mano. Que separação. Que lindo, Radical. Passa o Bane por trás. Vai tentar arremessar. Boa, boa. Boa defesa. Boa defesa. Vai forçar. Não, corre lá, Malik. Tu não viu... Ai, caramba, velho. Marcos Smart. Passa lá dentro com o Jaren Jackson. Sobe. Bonita defesa. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque na bandeja. Troca de mão para evitar o bloque. Foi para a bandeja linda ali o Demarley. O Valanciunas. Bandejinha bonita. Controle de corpo. E foi para a bandeja. Oito pontos para ele. 36 a 34. O jogo é equilibrado, hein? Vamos voltar aqui no Fox. Fazer a jogada do professor. Fox foi no pick and roll com o Valanciunas. Belo passe. É com o McGee, na verdade. Belo passe. Pick and roll. McGee. Lá dentro. Sabones. Bela bola na média distância, Sabones. Bela bola na média distância. Vamos embora. Abriu uma leve vantagem aqui o Sacramento. Deixei ele passar e vendi o Sabones. Foi mal, Sabones. Vai ter volta. Calma, McGee. Devolveu. Faz para mim. Volta, McGee. Volta, McGee. Bora, McGee. Vamos, McGee. Esconde a bola que o McGee vai passar no pick and roll. Bonito, McGee. Bonito, McGee. Bonito a jogada. Jogada de paciência. Crossover. Crossover. Crossover já. Crossover já, Moran. É isso que você queria? 1v1 Situation? Vambora. Bola lá no Sabones. Calma, Sabones. Sabones. Tá legal. Legal, Sabones. Valeu, valeu, valeu. Se virou bem. 10 segundos. Já Moran. Que primeiro tempo do Sacramento. Que primeiro tempo do Sacramento. Vai ter que forçar já Moran. Não cai. 51 a 38. Os caras fizeram 38 pontos no primeiro tempo inteiro. Primeiro e segundo quarto. Que defesa do Sacramento Kings, hein? Que defesa. Vamos lá. De volta para o nosso terceiro quarto, que pode ser o derradeiro dessa série. Foxy recebeu. Ah, não. Foxy. Vou contratar aqui. Agora tem que parar os dois aqui. Boa. Boa transição defensiva. Foxy. Boa, Gui. Ai, cara. Segura que eu sinto. Calma. Vou soltar aqui o cortinho com ele. Foxy. Outro lado, Foxy. Fake. Que bonito de se ver, Demarley. Que basquetebol bonito. Calma. Bonito. Fade away. Oh, cara. Isso seria difícil. O Gui pegou ele. Kicks ele para Bane. Passa o gol. Passa o gol. Não é bom sinal. Não é bom sinal. Bom sinal. Bom sinal, Marant. Ele pode ser letal. Dois períodos. Fox. Pela bola, Fox. Para três. Que momento para essa bola cair. Descansei por um tempo. O time conseguiu manter aí a nossa vantagem. Oito pontinhos. Vamos trabalhar com o Mitchell. Estão vendo o Mitchell. O Harrison Bardi pede, recebe. Vai vir o pequeno com ele para o Sabonis. Vai acontecer as queens. Dô mantas. Olha como é que eu estou. Olha como é que eu estou sozinho. Olha como é que eu estou sozinho. Tem o Kings. Marcos Smarts deixou. Vamos para três pontos. Se mexe. Harrison Bardi. Spin para ele. Na média de distância. Ai, ai, ai. Harrison Bardi. Podia ter feito um pouco melhor, mas está bom. Final do terceiro quarto. 79 a 68. Estamos vencendo por 11 pontos. A gente está conseguindo manter algumas posses de diferença para eles. O que é muito importante aqui. Para a gente fechar essa série e ir para a final da NBA. O Sacramento Kings. Derrick Rose. Vem trazendo ali o time do Memphis nesse início do último quarto. É agora ou nunca, Memphis. Rose. Bem marcado. Está em cima dele o Demarley. Em cima dele o Demarley. Como é que você consegue passar? A marcação estava boa. Boa. Toma. Rose. Bonito de ver. 26 pontos para ele. Jogo controlado. A média aqui está muito boa dos nossos pontos. Tentar manter essa distância para quando o Jamorão voltar. Bora, Fox. Está na frente já. Está na frente já. 16 pontos para ele. Ai, demorou. Confiou na chicada. Opa. Uh. Dearam Fox. Ele tinha um plano. Obi Toppin. Conexão direta na Alia Yupp. Meus amigos, o Memphis está na corda. O Memphis está na corda. Agora é uma questão de tempo aqui para a gente vencer a Conferência Oeste. Jogo adulto do Sacramento. Jamorão. Foi para dentro. Olha o Jamorão na média distância. Jamorão na média distância. 17 pontos para ele. Calma. Passando o Concha. Eles querem a remessa de 3 pontos. Eles querem a remessa de 3 pontos. 38%! Essa bola cai. É, o jogo vai ficar engraçadinho, hein? Jamorão. 100 balas de 3. Vou marcar o perímetro. Olha o Jamorão querendo o jogo. Olha o Jamorão querendo o jogo. Vou trabalhar. Fox! Dearam Fox! Bola de 3 pontos. Bonito, Fox. Essa bola caiu na hora certa. Defesa, defesa. 8 pontos, time. 1 minuto e meio. Olha o Jamorão. É drama. 100 balas de 3. Não vou, não vou, não vou. Não vou. 100 balas de 3. Não, não, não. Mas tá bom, tá bom, tá bom. 100 cesta fácil. 100 cesta fácil. A torcida tá animada. Calma, queima o relógio. Queima esse relógio. Vamos take over. Não! Calma, Fox. Bora! Vamos! Vamos, Sabones! Até eu achei que eu fosse arremessar essa bola. Você também achou, né? Vamos, Sabones. Ele vem na cobertura, Sabones. Isso, beleza. Piquinho. Que bonito. Tem um relógio. Olha o Malik. Boa bola do Malik. Boa bola do professor. Piquinho. O Sacramento Kings joga a basquete e está na sua primeira final. Estamos na primeira final da história do Sacramento Kings. Pode comemorar já. Pode comemorar. O Sacramento Kings vai vencer a Conferência Oeste pela primeira vez na sua história. Estamos na final da NBA. O Sacramento Kings vence pela primeira vez na Conferência Oeste na sua história. E estamos na final da NBA. Que jogo, mano. Que jogo. Tentou. Tentou. Jamoran tentou muito. Que vitória do Sacramento Kings. Que sério. Perdemos o primeiro jogo sem o Keegan Murray. O time conseguiu. Colocamos o Malik Monk de titular. O time mudou totalmente. Assim como a gente mudou quando a gente já colocou o Magui de titular. O Malik virou titular aqui nessa série contra o Memphis. E mudou tudo pra gente. Que vitória. 4x1 na série contra o Memphis Grizzlies. Estamos na final da NBA. Olha lá, ó. Malik Monk levanta o título da Conferência Oeste. Campeões pela primeira vez na história do Sacramento Kings. Amoran tentou. E aí Legenda por Sônia Ruberti